Olá pessoal, esse é o PS8 Vamos fazer uma fase aqui O que é isso aqui? Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. vamos ver o que é isso creeper é o que é? não é a próxima vez Você sabe o que é o que é? Você é um chão para esse negócio. C'mon. G, obrigado, G. Não se desculpe como um fã. . 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 Move! Estabar aqui, CJ! Vamos lá, CJ! Vamos lá, mais um mais! I'm fracking up in here! Let's roll! O que você está fazendo? CJ! Move, CJ! O que você está esperando, CJ? Find us some more ballas so we can cap them! Speed it up a little, CJ! Smash on it, Carl! Smash! That feels good! Partid Vladimiu! Respir desire me take the pozw Silicon in the world! 알림 Lil! 只殺 me dupe, Madysaur! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?